Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto. E olha só, a Receita Federal do Brasil vai mudar regras sobre Bitcoin e compartilhar informações sobre suas criptomoedas com outros países. Pra você que observa isso de primeiro momento, pode pensar que é apenas algo aí pra combater o crime, a lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e dentre outras coisas assim. Mas eu afirmo categoricamente que isso daqui é mais um passo, mais um degrau aí para o controle populacional, para o governo mundial que está para surgir e as criptomoedas estão sendo absorvidas aí pelo novo sistema que está emergindo do abismo. Mas antes de tudo, vou te convidar a se inscrever nesse canal, ativa o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante. E o segundo link que está aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, trabalho com criptomoedas e lá, diferente de vários outros robôs que eu já trabalhei, você não vai precisar deixar o dinheiro na mão dos caras, eles operam via API e pela própria corretora não tem como eles sacarem o seu dinheiro, tá? É uma configuração que você mesmo faz dentro da corretora e, aliás, já vem padronizado dentro da própria Binance ou a corretora que você for usar. E ainda melhor, você não paga licença de uso e se você tiver um lucro que seja abaixo do que você esperava ainda, você não precisa pagar o robô de operações, tá? Você não paga o período da quinzena e para de usar, está tudo certo, não tem burocracia, não tem nome sujo, nem safadeza. Tenho dito isso? Então vamos falar aí a respeito do ocorrido. Então, nesse primeiro momento, obviamente, que só se fala a respeito da expansão do compartilhamento de dados de forma internacional. Porém, eu já trouxe informações aqui para você, já trouxe outras matérias falando a respeito de compartilhamento de informações de forma internacional internacional em outros âmbitos, em outras áreas que o Brasil já estava conversando aí com alguns outros países a respeito disso. E agora, casou certinho, né? O tema do nosso canal aqui normalmente é voltado a criptomoedas, embora a gente atravesse aí esse nicho em alguns momentos. Então, a ideia é compartilhamento de suas informações pessoais com outros países. Não importa que é criptomoeda, beleza, nesse momento a gente está falando de criptomoeda, mas não importa que é criptomoeda. Isso simplesmente diminui o poder das soberanias nacionais. Mas para você que está achando que tudo isso, para você que enxerga tudo isso e não consegue ver um sentido, então eu vou explicar do zero. Basicamente, hoje, de acordo com o autor Alexandre Costa, de acordo com Olavo de Carvalho, de acordo com vários autores aí, existem pelo menos três grandes grupos que visam o controle populacional, o controle mundial. Então, você tem grupos que se unem, fazem parte de grandes famílias e eles, de fato, querem dominar o mundo. E até certo ponto, o dominam. E esses grupos, eles, em determinados momentos, existem ideais que precisam ser derrubados para que eles consigam subir ao poder. Então, às vezes, parece que são dois grupos, às vezes parece que são três, quatro, cinco. Isso por quê? Determinados pontos precisam ser derrubados para que você obtenha êxito. Por exemplo, o padrão do que é família. O Olavo de Carvalho já falava, olha, esses caras, eles não são contra a família tradicional. Eles, se pega os Rockefeller, o Rothschild, eles são contra a sua família, não a família deles. Eles não querem desfazer o padrão do que é família, eles não querem desfazer isso. Porque para eles é interessante, eles querem desfazer a sua. Então, vários ideais que você vê aí, expandindo os valores em torno do que é família, do que é ser pai, do que é ser mãe, do que é o casamento, enfim. Estão sendo gradativamente deturpados através da grande mídia, através de vários veículos, através de várias frentes. Para que, gradativamente, assim como os socialistas fabianos fazem, querer ganhar essa batalha mental contra você. A própria vinda do chat GPT, inteligência artificial, é algo que está aí para manipular a sua opinião, para manipular a sua cabeça, para reestruturar os valores que em algum momento ou você teve, ou em algum momento, de fato, você teve contato. Eu sei que isso, às vezes, é muita loucura para quem está me ouvindo. Eu sei que muita gente vai fechar o vídeo nesse momento porque fala assim, não, agora chega, não faz sentido, o Marco já está doido. Mas basta você estudar a respeito desse assunto que você vai entender. O Alexandre Costa, se você for pesquisar, ele tem o mesmo nome do criador da Cacau Show. Então, não é esse Alexandre Costa. Você tem que pesquisar por escritor Alexandre Costa. Ele, do meu ponto de vista, é um dos maiores estudiosos nessa área. Eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente. Só me encontrei com ele uma vez, mas, enfim, é uma pessoa fantástica que tem um estudo muito avançado a respeito desse caso. E eu digo a vocês, tá? Você quer pesquisar, quer entender sobre isso? Esquece tudo o resto e vai no Alexandre Costa. Ele entende perfeitamente a respeito desse assunto. Eu nunca cheguei a fazer curso dele, só li os livros, né? Mas acredito que os cursos são muito bons. E o que a gente percebe de tudo isso é que algumas coisas precisam ser derrubadas para que esse controle populacional, seja por grupo A, B ou C, seja exercido. Então, o cristianismo e, por consequência, aquilo que o cristianismo abraça, né? Que é o padrão igreja, não o padrão estrutural, físico, igreja, mas ser um templo do Espírito Santo, né? Então, a ideia do cristianismo, família, igreja, é o que precisa urgentemente ser derrubado, ser deturpado, ser destruído. Inclusive, eles estão, desde 1970, destruindo a crença cristã, a fé cristã, eles estão destruindo de dentro para fora, através de um plano iniciado na Rússia. Isso desde 1970. E a gente ainda tem a necessidade de haver a quebra das soberanias nacionais, que é onde esse plano aqui, ele começa a operar. Então, um país, até certo ponto, ele tem a autonomia de existir, de se defender, de fazer o que ele quiser. Só que, hoje, já está cada vez mais comum a interferência de um país em cima do outro. Então, você pega, por exemplo, a União Europeia, né? Você fala assim, ah, é um grupo de países, né? Então, assim, é só a nomenclatura que muda. Mas, no fim das contas, aquilo é uma espécie de reino, é uma espécie de grande país. Só não vai ter o nome, país, literalmente. Mas é uma espécie de grande país que opera e que se unificou e, de fato, opera como se fosse uma única nação. E, no fim das contas, isso é necessário para que essas coisas que levem ao controle populacional, ao governo mundial, venham. Então, toda vez que você vê algo que, de fato, quer diminuir o poder da soberania nacional ou quebrá-la em algum aspecto, é algo que auxilia diretamente esses três grupos que estão por vir. Então, estamos vendo aqui, de fato, a Receita Federal, ela já... Vou ler esse trecho aqui. A Receita Federal do Brasil, em um relatório publicado recentemente, anunciou que deve mudar as regras referentes à IN1888 e ampliar o compartilhamento de informações sobre Bitcoin e criptomoedas. E, segundo a Receita Federal brasileira, os dados devem ser compartilhados com outras nações para atender a requisitos da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, justamente, a submissão direta ou indireta aos órgãos internacionais é um grande avanço na quebra das soberanias nacionais. A gente vê aí a ONU, OMS, FMI e várias outras organizações, a submissão a um desses órgãos é, de fato, uma redução do poder do país como forma independente. Então, tudo isso leva ao governo daquele que irá surgir para mandar no mundo todo. Só que o que acontece é que, muitas vezes, as pessoas começam a estudar sobre isso, começam a falar a respeito desse assunto, mas elas acabam se desviando por outros lados e deixando de acreditar nisso tudo, porque existe uma espécie de sentimento que quer que as coisas aconteçam, ou acredita que tudo vai acontecer do dia para a noite, de uma hora para a outra, mas estamos falando aqui de planos que excedem uma geração, estamos falando aqui de famílias que executam um plano estruturado por seu patriarca ou ainda alguém que não conhecemos e estão há séculos fazendo isso daqui. Então, a gente vê lá, chegou aí o Covid, chegou aí a doença tal, chegou aí a gripe não sei das quantas, várias doenças, várias coisas que sempre reduzem a liberdade do indivíduo diante do Estado, para depois que as organizações internacionais terem o controle direto através dessas grandes desculpas. Então, a gente teve aí, por exemplo, essa última doença. Realmente isso existiu? Eu não sei de que forma existiu, mas vidas foram perdidas. De fato, pessoas perderam a vida, pessoas tiveram sequelas, pessoas foram prejudicadas por conta disso, independente da origem que você acreditar, se você acredita na grande mídia, se você acredita no discurso mais conservador, se você acredita no de esquerda, é verdade. Pessoas morreram, pessoas perderam a vida, a gente não sabe exatamente quais são os dados, né? E até porque, desde o mais instruído ao menos instruído, nenhuma dessas pessoas consegue acreditar mais plenamente do que acredita na mídia. E eu digo isso porque, quando eu era criança, agora eu estou com 35 anos, vou fazer 35 anos, quando eu era criança, basicamente, a gente tinha aquele discurso, ah, passou na televisão, ah, tá, então beleza, então é verdade. Então, depois de muito tempo, talvez uns 10, 15 anos atrás, é que virou piada, falar assim, ah, passou na televisão, é verdade. E hoje em dia, já não faz o menor sentido, não tem nem graça você falar assim, ah, não, é verdade, passou na televisão, né? Passou na televisão, não é mais sinônimo de nada. Saiu na internet, não é mais sinônimo de nada. Hoje, você pode fazer uma imagem fake de uma pessoa, você pode, com inteligência artificial, você replicar qualquer acontecimento de forma digitalizada no mundo inteiro. Então, basicamente, é cada vez mais difícil você conseguir acreditar em qualquer coisa que aconteça. Então, estamos aí diante do governo da besta que começa a se levantar através de pequenos atos, pequenas ações. E isso não vai ser do dia pra noite, isso é de uma forma gradativa, como aquela velha história lá do sapo, que se você joga ele na água quente, o bicho sai pulando. Eu nunca testei isso, nem quero testar, mas dizem que é verdade. Você joga o sapo lá na água quente, o bicho pula pra fora. Agora, se você joga o sapo na água fria, liga o forno, liga o fogo, e devagarinho vai esquentando, o bicho morre queimado, porque ele não percebe essa mudança de temperatura. Então, de mesmo modo, as pessoas hoje estão perdendo a sua capacidade de raciocinar acerca dos fatos que são expostos, porque a mentira misturou-se com verdade. Então, se você liga um jornal, se você vê uma notícia, hoje não existe mais esse negócio assim, ah, eles vão só falar a verdade, ou eles vão falar de forma imparcial, ou então, ah, eles vão falar só a mentira. Ainda se fosse só a mentira, estava tudo bem, porque seria fácil da gente identificar. Mas o problema é que a gente vê várias verdades misturadas com mentira e causa essa confusão intelectual, essa confusão mental danada, principalmente para aqueles mais desatentos, tá certo? Então, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Antes de ir embora, deixa um like nesse vídeo e até mais.